Música Olá, lindonas! O nosso vídeo de hoje é vídeo de tag! E você acha que eu não faço tag aqui no canal, né gente? E recentemente eu fui tagueada pela minha amiga Juliana Santiago Ela tem um canal no Youtube e também um blog, que é o blog Vida de Casado Tenho certeza que vocês conhecem, quem não conhece, passa por lá depois A Ju me taguiou pra poder responder a tag supermercado Que tem tudo a ver com a nossa vida de dona de casa E eu espero muito que vocês gostem E quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Música Bom, a primeira pergunta, o que você coloca primeiro no carrinho? Ah, gente, depende de mercado Tem mercado que eu vou direto na parte de arroz Depende assim, eu vou sempre por corredores Eu sempre falo com o Leandro, vamos por corredores E a gente vai fazendo assim, assim e assim, sabe? Meio que um labirinto E aí eu geralmente vou na parte mais pesada Tipo arroz, feijão, parte de farinha Com várias coisas assim que não estragam e que são mais pesadas Aí depois parto pro material de limpeza E por último, coisas geladas Frios, iogurte, leite, carnes e etc Música Segunda Ah, depende, nem sempre um negócio que é de marca Que é bem mais caro É tão melhor do que um outro que não tem uma marca tão conhecida Que é mais barato Eu sempre testo, eu adoro testar coisas novas Não vou se indicar um maior preço Se eu sei que aquele negócio é caro, mas ele vale a pena Aí sim eu acabo comprando pela marca O correto é a gente acabar olhando assim, custo-benefício, sabe? Independente de marca, independente de preço Tem que pesquisar mesmo pra poder não fazer aquele rombo no final do mês no supermercado Terceira Você prefere comprar as frutas no supermercado ou deixa pra ir até a feira? Aqui na cidade tem uma feira grande Parte de legumes, verduras, frutas Mas eu não tenho muito tempo e nem essa paciência de ficar indo em feira Então eu prefiro comprar no supermercado mesmo Eu vou no mercado os dias que eu sei que tá fresquinho Que chega novos produtos, novos legumes, frutas, etc E aí eu acabo comprando no mercado O que eu acho que é mais fácil Quarta Como você escolhe qual carne comprar? Gente, questão de carne Aqui em casa nós somos muito enjoados A gente não compra carne pro mês A gente compra carne pro dia Ou no máximo pra semana Varia assim do tipo de carne Por exemplo, frango Eu até compro aquelas que vem em bandejinha Peito de frango e tal E que dá pra semana Mas eu não compro que dá pro mês inteirinho Porque a gente é meio enjoadinho assim Fica com gosto Não fica aquele negócio fresquinho E carne de boi eu sou muito enjoada Se eu sinto um gostinho eu já não como Eu sou quase uma vegetariana assim de carne vermelha Eu prefiro peixes, frango Do que carne vermelha mesmo Carne de porco eu não como nem pensar Gente, não consigo comer Então assim, a gente compra pro dia Que eu vou no mercado Compro pra amanhã E depois no máximo Depois eu vou de novo E compro pro restante dos dias da semana Quinta Rosquinha Mabel ou Passatempo? Ai gente, eu gosto dos dois Vou confessar pra vocês Mas tem tanto tempo que eu não compro nenhum E essa semana eu comprei um Passatempo Então Passatempo Sexta Alimentos congelados Sempre compro Principalmente É pra completar a frase Ai gente, mas essa eu não consigo completar a frase Porque eu não sou de comprar alimentos congelados Eu prefiro comprar fresco E fazer Ou até mesmo eu fazer o processo E congelar Mas eu não gosto muito desses alimentos Que a gente compra congelado e tal Sétima Na parte de produtos de limpeza O que você costuma levar? Essa eu não sei falar Toda vez que eu tô no mercado Que eu faço na parte de material de limpeza Se eu tô gravando o vlog Eu gravo aquela parte Se eu tô com o celular na mão Eu faço o snap E falo Gente, essa é a parte que a dona de casa pira Que é pira mesmo Gente, eu sou apaixonada por parte de material de limpeza Eu gosto dessas coisas assim E tá sempre procurando formas de limpar melhor a nossa casa Limpar cada cantinho com produto específico Pra também não estragar o material Por exemplo, porcelanato aqui de casa Eu tô sempre procurando um produto Que funcione bem E que não estraga Não tire o brilho dele Que não arranhe Que não faça o contrário do que eu espero do produto Eu amo essa parte de material de limpeza no mercado E eu fico meio pirada Me perco por lá E o resto de mim Se você me perdeu no mercado Você pode ir na parte de material de limpeza Porque eu tô lá Você prefere supermercado grande ou mercearia de bairro? Ah, gente, eu prefiro grande Porque tem mais variedade Você consegue comprar as coisas com preço melhor Consegue mais promoção Eu amo uma promoção no mercado Porque eu acho que tem que pesquisar mesmo Hoje em dia as coisas estão tudo muito caras Esse negócio de inflação Tá muito, muito caro A parte de alimentação Então tem que pesquisar Pegar a promoção Pra poder não sair muito do orçamento Então eu amo mercados grandes por conta disso Tem dia que a gente acaba tendo que ir no mercado do bairro Que é menorzinho Pra poder comprar um pão, um leite Alguma coisa que falta assim Meio que urgente E nona O que não pode faltar nas compras? Ah, não pode faltar as coisinhas que a gente gosta Por exemplo, o Leandro ama um leite Eu não gosto de leite, gente Assim, eu tomo Se eu precisar tomar Tipo, uma batida Eu tomo sem problemas E no geral eu não sou fã de leite Sei lá, não sou muito fã Pra mim se não tiver leite, tudo bem Se não tiver também, tudo bem Frutos nunca pode faltar nas nossas compras de mercado É, um pão Um pão gostoso Algum biscoito assim, diferente Uma torrada Requeijão Essas coisas básicas Eu amo essa parte de café da manhã Café da tarde Essas coisinhas gostosas É, décima e última, gente Ai, tá acabando Muito rapidinha Escolha alguém pra responder essa tag Ai, eu não vou falar ninguém em específico Vou taguear todos vocês que estão me assistindo Quem tiver canal Quiser responder essa tag Eu vou amar assistir o vídeo de vocês Vocês podem responder E deixar o link do vídeo de vocês aqui abaixo Que eu vou passar por lá Pra deixar minha marquinha, viu? Eu não sei o certo Quem criou Mas tá escrito aqui, ó No site que eu peguei as perguntas Que foi criado por Lara Baião Vou falar um beijo pra você, lindona Mas se não for, vocês me corrijam aqui nos comentários E novamente, muito obrigada, Ju Por lembrar de mim Pelo carinho Um beijo pra você, amiga Tudo de bom E é isso, minhas lindonas Se vocês gostaram Deixa de clicar muito, muito, muito Em gostei Comenta aqui abaixo Se inscreva no canal Pra conferir mais novidades Em primeira mão Me conta se vocês querem Que eu continue gravando tags Me deem sugestões de tags diferentes Que vocês querem ver aqui também Me sigam nas redes sociais E é isso Mil beijinhos Fiquem com a Deus Obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau